Eu recebo muitos comentários de pessoas que estão começando a fazer vlogs agora E aí eles falam Pô Reis, o teu vlog tem uma boa qualidade de áudio, de vídeo Você fala tão bem com a câmera Como é que você consegue fazer isso? Como é que você... É muito fácil às vezes esquecer que Ninguém começa fazendo alguma coisa muito bem E pra provar isso pra vocês Hoje vocês vão ver o meu primeiro vlog E aí pessoal, beleza? Eu entendo que pra muitas pessoas que estão começando no YouTube agora E não tem tanto dinheiro pra investir em equipamento Ou então não tem tanto know-how de como fazer um vídeo, como editar Como fazer essa performance na frente da câmera Porque na verdade é quem me conhece pessoalmente Sabe que algumas coisas que eu faço Aqui é a forma como eu me expresso, como eu movo Assim, o que você vê aqui na câmera Não é necessariamente a forma como eu falo na vida real Porque isso é bem curioso quando você... Você que já tentou fazer um vlog deve saber Quando você fala com a câmera naquele tom meio monótono De como você fala normalmente na vida real O vídeo fica um pouco chato Fica um pouco... Você tem que exagerar um pouco as coisas Você tem que falar palavras às vezes que você não falaria Num conversão normal Enfim, tem um grau de atuação Quando você faz um vídeo pra internet Que as pessoas que estão começando Têm uma dificuldade de acertar exatamente como é que se deve fazer E eu não sabia como é que se fazia isso Como tudo na vida Eu aprendi fazendo Ninguém começa tocando guitarra muito bem Ou fazendo... Cozinhando muito bem Ninguém desenhando Qualquer coisa que tenha uma certa pegada artística Você precisa de muita tentativa e erro pra acertar direitinho Então, hoje eu trouxe aqui, como eu mostrei O meu primeiro vlog Que é tão antigo que é de uma época Que não se chamava vlog Não existia ainda, pelo menos eu não conhecia o termo vlog Tanto que no vídeo você vai ver Eu chamo de vidcast Que é meio que uma versão alternativa Uma versão com vídeo de um podcast Vamos assistir aqui Tá gravando essa porra? Tá Então, pessoal Esse é o piloto do futuro HBD videocast Caso esse aqui dê certo Caso a resposta da galera seja Quando eu comecei o HBDcast Muita gente tava falando Caso a resposta da galera seja Aí corta Eu não completei o pensamento E note essa iluminação sensacional Que iluminação perfeita Eu não sabia nada de edição ou filmagem Então eu filmei Como você pode ver aí na tela Tem uma janela atrás de mim E a luz do sol tá vindo pela janela E como você sabe Você tem que Quando você filma Ou quando você tira fotografias O sol A fonte luminosa Tem que tá atrás da câmera Não na frente da câmera Porque senão acontece isso Mas no videocast a gente quer ver você falando E tal Não sei porque alguém queria me ver falando Mas o pessoal falou Então pensei Eu tenho Porque só que não dá pra me ver falando Dá pra ver aqui o contorno da minha cabeça A cortina E a janela Caralho Tem a câmera Tem o tempo livre Por que não? Uma das coisas que eu tava em mente Inclusive eu ia meter isso No HBDcast Que a gente vai gravar Na sequência Hip HBDcast A propósito HBDcast era um podcast Que eu gravava sobre variedade Sobre as notícias do dia Com alguns leitores do meu site Só que eu não colocava no iTunes Eu não tinha o know-how de fazer isso Eu colocava num site chamado Zip Share Eu acho Que saiu do ar Então foram perdidos pra sempre Os episódios do HBDcast E eu não sei se você percebeu Mas eu tenho um sotaque cearense Muito mais claro nesse vídeo Do que eu tenho hoje em dia Pra quem não sabe Eu sou do Ceará Nasci em Fortaleza Embora eu tenha morado em Fortaleza Apenas o que? Uns 7 ou 8 anos da minha vida no máximo Eu tenho 31 Morei na maior parte da minha vida Fora da minha cidade natal E por causa disso O meu sotaque foi diluindo aos poucos Eu não tenho um sotaque cearense tão claro Quanto de repente O meu brother PH Santos Ou o Jandir Filho Quando eu comecei a fazer vlogs Algumas pessoas se mostraram bem Rejeitaram bastante Essa questão do sotaque diferente Sotaque regional muito carregado E aí eu meio que inconscientemente Comecei a me retreinar A ter um sotaque um pouco mais neutro Que inclusive é um conceito de jornalismo Os caras quando vão pelo menos aqui fora Não sei se no Brasil se ensina da mesma forma Mas no jornalismo aqui fora Eles ensinam as pessoas a falar com um sotaque Não regional Que torna a pessoa mais capacitada Digamos assim Pra ser transferida pra uma imessora maior Que fica na capital por exemplo É um conceito do jornalismo aqui Já que eu já tô filmando isso aqui Podia dar uma prévia Como vocês devem saber Pessoal que é ligado Eu não consigo me conformar Como não dá pra ver nada nesse vídeo Apanhava muito no DS Tanto no quesito de vendas Quanto no Falando do PSP DS Na quantidade de jogos que tava saindo A maioria dos jogos que caia do PSP Eram portes vagabundos do PS2 e tal E ultimamente o console tava virando Um concorrente mais de peso Com o DS Uma das críticas que rolava muito antigamente Era que a vida da bateria do PSP Não era longa o suficiente pra aproveitar Eu falava bastante do PSP Eu vivia e respirava PSP nessa época E eu participava de uma comunidade no Orkut Chamada PSP Brasil E porque eu falava de PSP E porque eu era bastante ativo Ajudando os outros membros da comunidade A encontrar jogos O pessoal gostava bastante de mim lá Então quando eu falei Pô, o pessoal já gosta de mim nessa comunidade E eu falo sobre notícias de PSP no vídeo Vou divulgar o meu vlog lá E pegou bastante entre o pessoal lá da comunidade E eu tenho certeza que muitos de vocês ainda hoje São pessoas que me acompanham Desde os tempos da PSP Brasil Então vocês certamente notaram a diferença de qualidade Que os vídeos tem Comparados com os vídeos daquela época Tá, o aparelho Tipo, você ia colocar um filminho Em um MD pra assistir, sei lá Charlie's Angels indo pra escola E a bateria morria na metade do filme Talvez nem isso A Sony lançou um kit de extensão de bateria Eu tenho um sotaque... Assim, o meu irmão Ele tem uma voz muito similar à minha Que não é surpreendente Isso é comum entre irmãos E eu noto que eu tô vendo esse vídeo E o tempo inteiro Eu me lembro do meu irmão Porque não apenas a voz é similar Mas o meu irmão manteve bastante O sotaque cearense ainda Por mais que a gente tenha morado o mesmo tempo em Fortaleza O mesmo número exato de anos Ele manteve muito mais o sotaque dele do que eu Por exemplo, quando eu falei extensão no vídeo Isso é a forma como um cearense pronunciaria Eu hoje não falo assim Eu falo extensão Que é uma pronúncia mais aproximada Do que de repente um paulista falaria A própria palavra paulista Um cearense falaria paulista Com o S chiado como um carioca fala Enquanto paulistas falam mais como paulista Inclusive, percebam como eu pronunciava os S e os X Nesse vídeo Fica bem claro quanto o meu sotaque mudou ao longo dos anos Mais carga No caso, a bateria Slam do PSP Tem 1200 mAh Enquanto esse kit adicional É uma bateria de 2200 mAh Então tipo, quase mudou Dizem que aumenta quase em 80% A vida útil do aparelho Tipo, você pode fazer muito mais coisa com esse tempo extra, né? Eu li sobre isso Eu vi a bateria de vez em quando assim nas lojas Então eu pensava Pô, dá até vontade de comprar mais 40 pau Vou esperar uma ocasião Que sei lá Que eu tenho que pegar um voo Para o outro lado da puta que pariu Que eu vou precisar de mais tempo de bateria O outro lado da puta que pariu Deixo para comprar nessa ocasião Só que Eu estava lendo o Engadget ontem E mais uma dessas decisões Que a Sony toma Que faz a gente pensar Por que eles odeiam a gente A Sony decidiu descontinuar Caralho Naquela época eu já pensava isso Quem diria que um console da Sony Meu PS Vita não está aqui Que um dia um console da Sony sairia Que me faria ter saudade do tempo do PSP Porque ele era muito melhor tratado pela Sony Do que o Vita eventualmente foi Caralho, mano O tempo, mano A vida nos dá perspectivas É foda A bateria de 2200 mAh Porque Ninguém sabe Supostamente Essas notícias que a gente ouve Tem muito rumor E tem muito Supostamente Eu ouvi falar Que talvez seja porque Mas a desculpa que estão dando É que Pega mal Pro Uma coisa curiosa desse vídeo Nesse momento Em relação a pronúncia É que eu falei Uma desculpa que estão dando E isso É até incomum Pra mim Naquela época Porque Cearenses em geral E era o meu caso Nas palavras que tem gerúndio Ou seja O N, D, O Geralmente a gente Meio que come Esse último Esse D E a gente fala Por exemplo Dano Ou comendo Ou fazendo O meu irmão Por exemplo Ele ainda fala assim Sempre Eu que meio que corrigi Ao longo dos anos Em vez de falar Comendo Agora eu falo comendo Especialmente quando eu estou fazendo um vídeo Eu fico ainda mais consciente Sabe o que é curioso? Essa minha supressão Artificial do meu sotaque Ela desaparece Quando eu estou muito nervoso Quando eu estou fazendo Esses vídeos mais de rant De uma De descer a letra Como diria o Cauê O meu sotaque Vocês já devem ter notado isso Ele fica um pouco mais aparente Porque meio que Os processos mentais Que estão lá ligados Conscientemente Tentando suavizar o sotaque Quando eu estou muito agitado Eles meio que Param de funcionar Já comentaram Eu sei que vocês perceberam isso Já Porque já comentaram Aqui nos meus vídeos Mais agitados A hardware deles Se eles Tipo A parada vem com a bateria Aí eles colocam A nossa bateria que vem com o aparelho Não é tão boa Se você quiser usar de verdade Está aqui Essa aqui que custa 40 dólares Então Supostamente Isso está dando uma imagem ruim Uma imagem negativa Da Da Autonomia Essa é uma palavra Autonomia do aparelho E eles resolveram cortar A produção do negócio Outro exemplo De uma palavra Que eu não pronunciaria Dessa forma Hoje em dia Nesse vídeo Eu falei Cortar a bateria Então No infinitivo Da palavra cortar Tem um R no final E aí rola uma espécie de Eu não sei se o nome Dessa carcofonia Exatamente Mas você meio que engata A última consoante Daquela palavra Com a vogal Que vem depois Então em vez de cortar A Eu falaria cortar A Que eu acho que eu pronuncio um pouco mais Você está pronunciando exatamente Cada letra É assim que eu falaria hoje Cortar a bateria E na época cortar a bateria Percebe que tem uma diferença Um pouco sutil Pessoal vai comprar a minha Porque se eu não correr Eu vou ter que comprar no ebay E provavelmente vai ficar muito mais caro Então Melhor aproveitar Enquanto ainda tem Além disso Acho que vocês não ficaram sabendo Na semana passada Um sujeito canadense Aliás Ele era chinês E emigrou pro Canadá Há cinco anos Ele Estava viajando Num ônibus da Greyhound E ele se levantou Do nada Puxou uma facona imensa Imagino que seja Desse tamanho aqui Desse tamanho Uma facona imensa E esfaqueou o malu Que estava do lado dele Tipo O cara estava dormindo Com o iPod dele E tal Não estava Tipo Totalmente Nada a ver O cara puxou a faca E esfaqueou o cara No pescoço E meteu tanta facada Que tipo Decepou o maluco A galera com a sua que ele estava Imagino que foi a maior putaria Total dentro do ônibus O motorista puxou Pro acostamento Negado Tirou fora E tipo Parece que travaram a porta Botaram alguma coisa lá Pro cara não sair E ligaram pra polícia E está a maior confusão Nos meios de comunicação E tal Porque isso aconteceu no Canadá Inclusive faz tempo Dessa notícia Foi em 2008 O cara matou um outro Um maluco deu a doida nele Um chinês que tinha migrado Pro Canadá Deu a louca Estava num ônibus Viajando de um lugar pro outro E ele esfaqueou um maluco lá E o cara morreu Foi decepado O cara esfaqueou tanto Que a cabeça dele saiu fora E recentemente Coisa de um ano ou dois atrás Saiu a notícia De que esse cara Ele foi considerado Que ele era doido Entrou em algum tratamento Psiquiátrico Daqueles que o cara está lá Vai ficar lá pro resto da vida E aí a notícia saiu De que esse cara Estava sendo considerado Pra ter o que eles chamam De day pass Que é tipo O cara pode sair Dessa prisão psiquiátrica Durante o dia Mas tem que voltar Durante a noite E foi a maior polêmica Porque obviamente Um cara que deu a louca E de repente Esfaqueou um maluco Que ele nem conhecia A ideia de que esse cara Vai ser solto É um pouco assustadora Os americanos Estão criticando Os canadenses Porque eles falam Como é que tinha Trinta pessoas Que estavam no ônibus E não teve um sujeito Pra tipo Pular em cima do maluco Eu pessoalmente Vou me chamar de covarde Mas Meu irmão Se eu estiver num ônibus E o maluco do meu lado Puxa uma faca De caça Tipo Rambo style Gigante E começa a matar O maluco que está do meu lado Tipo Eu Sei lá Eu não voltava nem Pra pegar minhas coisas Eu pulava Eu não ia demorar O tempo de chegar na porta Eu tipo Pulava pela janela Quebrando Fazer aquele Em câmera lenta Entendeu Porque Mano Vamos falar aqui Seis anos depois A minha opinião Não mudou não Se eu estou num ônibus Ainda bem que eu não ando de ônibus Porque agora eu dirijo Mas se eu estou num ônibus E aí de repente Um cara puxa uma faca E começa a matar o cara ali do lado Meu irmão Eu não quero saber que parada é essa De repente Eu não sei nem o que está rolando De repente aquele cara Comeu a esposa do outro Eu não vou me meter na confusão dos outros É uma parada covarde Eu estou ciente que é uma parada covarde Mas porra Eu não vou tomar facada pelos outros não Porra Tudo bem Os caras falam Mas tinha 30 caras Ele não vai poder esfaquear todos Tá Mas ele vai esfaquear o primeiro da fila Porque num ônibus Você tem um corredorzinho Que você pode atacar o cara Você não pode tipo O Luiz do passado Entendeu E o cara ia tipo Um por um Entendeu Porra Cara que barbicho horrível Aquela que eu tinha Esse é o piloto do Fala aí Na moral Esse que está melhor E até mais Caralho E corta do nada Até mais Corta Que vídeo merda mano Puta que pariu 5.918 views O meu ponto é o seguinte Como você viu esse vídeo É o primeiro vídeo que eu gravei em 2 Agosto de 2008 Iluminação era horrível A minha dicção também mudou muito cara Porque eu comia tantas letras Quando eu estou falando assim Porque eu sempre falei muito rápido Naturalmente E falar devagar Um pouco mais compassado E pronunciando cada sílaba direitinho Foi uma coisa que demorou Para eu finalmente fazer direitinho E até eu acho que hoje Eu não faço tão direito assim Então você vê A câmera era uma merda A iluminação era uma merda Eu editava no Windows Movie Maker Acho que é seu nome Windows Movie Maker Então tudo era uma merda O próprio YouTube na época era uma merda Mas eu gostava tanto De fazer vídeo De me comunicar De editar Eu gostava Porra Que eu continuei fazendo aquilo A despeito de não ter views De não ter tantas pessoas assim Comentando De fazer um trabalho bem porco Porque eu gostava pra caramba E acabei aprendendo E ficando um pouquinho melhor Você que está começando agora Tem muitas pessoas que falam Ah pô Eu queria começar Mas a minha câmera não é tão boa Eu não sei falar tão bem com a câmera Não sei editar direito E tal Não sei o que Cara Se você tem aquela vontade De falar alguma coisa De se comunicar De expressar um pouco Dos seus interesses Pra pessoas que de repente Também curtam aquilo O que eu posso falar pra você É faça mesmo assim Você acabou de ver o vídeo merda Que eu fazia na época E tudo bem Hoje em dia É um pouco As exigências são um pouco maiores Porque as pessoas estão mais acostumadas Com esse padrão de qualidade agora Mas não deixe que isso te impeça De fazer um vídeo Se você quer fazer um vídeo E é isso aí gente Vou ficando por aqui Se você gostou Como sempre deixa o joinha Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E até a próxima Cara Os primeiros Os early years As primeiras temporadas Do meu canal aqui São uma vergonha alheia Do caralho mano Mas fica como aprendizado E é bom poder ver Fazer esse contraste De hoje E o que eu fazia na época É bacana Mas que vergonha Mas que vergonha